Pessoal, tá gravando aqui já e agora eu vou dar um compartilhar e continuar fazendo exercício que agora eu fiquei curioso com aquele exercício, hein? Não tô conseguindo achar o segundo link, o colega mandou aí na... Deixa eu pegar aqui, deixa eu mandar o segundo link lá pra ele, antes da gente começar a fazer o exercício. Porque o cara tá tentando entrar e não tá conseguindo. Ah, o Marcos já foi mais rápido que eu aqui já, ó. Vai ter que ensinar. Então tá aí. O cara mandou o link pra nós. E esses links, eles vão cair eternamente, tá, gente? Eles não mudam mais, não, tá? Eles são esses aí. Toda aula, primeira parte, 18h50. Segunda parte, bom, 7h20, né, pelo visto. E assim em diante. Bora lá, gente. Eu tenho que fazer dois exercícios aqui, pelo menos, e depois passar mais matéria. Então não pode demorar, não, pô. Tá gravando já? Tá, parece que tá. Vai, vai, vai. Então simbora. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o problema, né? Então tem um gás, tá escoando, né? E ele deu a vazão, vazão mássica, né? Pela seção A de um duto, conduto retangular. Seção constante de meio por um metro. Em uma seção B, o peso específico muda, o peso específico muda, hein? O gama muda. Tá. De muita coisa aí, eu não tava conseguindo achar o livro. Igor, Matheus, a gente tá começando a fazer esse exercício 3 aqui, ó. Que eu peguei lá do livro. Eu só falei que eu não passei lista de exercícios pra vocês, pra vocês não ficarem preocupados. Mas aí eu tô fazendo o exercício 3 lá do livro, entendeu? Foi só isso. A gente tá começando a ler. A gente começou a ler e a aula acabou. Por algum motivo ela acabou 10 minutos antes. Vamos ver, né? O vídeo acabou 10 minutos antes, né? Mas aí, tamo aí. A gente tá fazendo esse exercício 3. Tem um gás escoando, aí ele deu a vazão, deu o peso específico, deu a área. Vazão, peso específico e área. Aí a gente sabe que a vazão em massa, né? Aí ele perde a velocidade média nas seções A e B. Gente, olha só. Eu não consigo pensar em outra expressão além dessa aqui pra resolver esse problema, ó. Essa aqui é a expressão. Essa aqui é a expressão que a gente vai usar, né? A expressãozinha. Então, deixa eu fazer uma separação aqui, né? Porque isso aqui são os dados, né? Agora eu vou fazer assim. Resolução. Vou usar o slide pra ficar bem organizadinho, né? Então, resolução. Olha, eu vou começar dizendo pra vocês que a expressão que a gente usa pra resolver esse exercício é provavelmente essa. Olha aqui, ó. Por quê? Ele deu área, não deu? Deu. Ops. Ele deu área. Ele quer a velocidade. Então, uma das coisas que a gente quer tá nessa expressão. Ele deu vazão em massa também, ó. Ele deu vazão em massa. Cinco quilos por segundo. Ele deu a vazão em massa, gente. O que ele não deu foi essa densidade aqui, ó. Essa densidade aqui ele não deu. Mas o peso específico é a densidade vezes a gravidade. Pô, cara. Esse aluno é muito bom. Esse aluno aí que falou, ó. É isso mesmo. É isso mesmo, cara. Pô, excelente. Fiquei até feliz aqui. É isso mesmo. Fez específico. Entenderam o que o colega falou? Tem uma formulazinha, gente. Lá da primeira aula. Foi a primeira aula que eu dei pra vocês, ó. O peso específico, o gama. O gama, né? Não é isso que eu quero. Peraí. É. O gama é igual a densidade, né? Vezes a gravidade. E a gravidade todo mundo sabe. Quanto que vale. Olha aí que coisa boa. É, tem essa fórmula aqui, ó. Então, quer dizer que eu posso pegar, trocar a densidade por peso específico dividido pela gravidade, né? Vou escrever isso aqui. Vou escrever isso aqui, ó. Pra todo mundo entender, né? Então, daqui, né? A gente pode escrever aqui o Rho. ele vale, ele é igual ao gama dividido pela gravidade. Olha aí. Então, a gente pode pegar, a gente pode substituir essa densidade aqui, ó, nessa expressãozinha aqui, ver o que dá. E aí, eu vou ficar só com coisas que eu já tenho, né? No enunciado. Vai dar pra calcular a velocidade facinha. Então, o raciocínio do problema já tá meio pronto, né? Então, eu vou trocar a densidade, eu vou trocar a densidade por gama sobre g. Então, eu vou trocar a densidade por gama sobre g. Eu vou ter que fazer aquela maquiagem aqui, né? Pessoal. Oi? Não tô entendendo. Sim, senhor. Vou repetir. Então, vamos lá. Então, vamos começar de novo. Eu vou ler o enunciado de novo e vou pegar os dados de novo e vou pensar o problema de novo, tá bom? Então, vamos lá. Um gás. Aí, ele deu o gama do gás. Escoa em regime permanente com uma vazão de 5 kg por segundo pela seção A de um conduto retangular de seção meio metro por um metro. Em uma seção B, o peso específico do gás é 10 newton por metro cúbico. Alguma coisa aconteceu lá que ele ficou mais denso, o gás, né? Qual será a velocidade média do escoamento nas seções A e B? Então, é isso que ele quer, viu, meu brother? Essa é a pergunta do problema. Ele te deu alguns dados e ele quer a velocidade média. Nosso objetivo aqui é calcular a velocidade média do escoamento nas seções A e B. Esse aqui é o objetivo do problema. A gente quer calcular isso aqui. A gente quer calcular aquilo ali. A gente quer calcular aquilo ali. Tá bom? Então, essa é a pergunta. Então, vamos tirar os dados, né? Ele te deu aqui o gama. Ele te deu aqui o peso específico do gás, tá, cara? O colega aí perguntou. Ele te deu o peso específico do gás, o gama. tá aqui, ó. Tirei o dado. Ele te deu a vazão em massa, né? Porque é quilos por segundo. Ele te deu a vazão em massa, tá aqui em cima, ó, copiei também. E quando ele falou aqui que ele te deu o conduto retangular de meio por um, ele também te deu a área, né? Ele te deu a área do tubo, né? Ele te deu a área do tubo. Isso aqui na seção A, né? Porque na seção B mudou alguma coisa. O que mudou? O peso específico do gás. O peso específico do gás na seção A era 5, tá aqui escrito, ó. Só que na seção B ele fala que é 10. Então dobrou o peso específico. Então se o gama antes era 5, agora o gama ficou 10. A área mudou? Não. Como é que eu sei que ela não mudou? Porque ele falou aqui, ó. Conduto de seção retangular constante. Tudo bem? E aí, gente? Aí é um exercício pra gente obter a velocidade média. Aí, caro colega, que eu estou respondendo pra ele, né? Eu lembro que na fórmula aqui de definição de vazão mástica, a vazão mástica, a gente tem essa expressão pra ela aqui, ó. Isso aqui é uma expressão importante que a gente viu na aula passada. Tá até no slide 2 da aula passada. Essa expressãozinha aqui a gente pode encontrar a velocidade média. A velocidade tá aqui, ó. A velocidade é um dado que tem nessa equação aqui, entendeu? A gente pode usar essa equação pra resolver o problema. Qual que é a questão aqui, meu colega? A questão aqui é o seguinte. Será que ele deu as outras... A gente quer a velocidade e ver, joia? Só que será que ele deu as outras coisas? É isso que a gente tava discutindo. Ele deu a vazão em massa? Deu. Vale quanto? 5. Isso vai mudar? Não. A vazão em massa continua sendo 5. Até mesmo pela equação da continuidade. A vazão em massa não muda. Então, a vazão em massa, ele deu. A área ele deu? Deu também. Meio vezes 1, meio metro quadrado. Então, a área ele deu. Agora, e a densidade? Ele deu? Ele não deu densidade. Ele te deu peso específico. Ele te deu peso específico aqui, ó. Tanto na seção A quanto na seção B. Aqui os pesos específicos aqui na seção B, ó. Tanto na seção A quanto na seção B ele te deu peso específico. Mas aí o colega lembrou que a gente tem uma fórmula. Então, apesar de que ele não deu a densidade, ele te deu o peso específico. Mas só que a gente tem uma fórmula que relaciona essas duas grandezas, ó. Olha a expressão. O peso específico gama é igual a densidade vezes a gravidade. A gente viu isso na nossa primeira aula, lá no começo do ano. Então, daí a gente pode isolar a gravidade. A gente pode isolar a gravidade aqui, ó. A gravidade está sendo multiplicada... A densidade está sendo multiplicada pela gravidade, né? Então, eu posso isolar a densidade. O g está multiplicando, passa dividindo. A gente vai encontrar, então, a densidade, né? O peso específico, a massa específica como sendo gama dividido por g. Pega essa fórmulazinha aqui e substitui na sua definição de vazão. No lugar do ρ, eu coloquei gama sobre g. Foi isso que a gente estava fazendo quando você perguntou. Agora você entendeu? essa vazão ela é a mesma em B também, professor? Valeu, Matheus. Ela é a mesma, né? No tuto B ela é a mesma. Então, já que a gente quer a velocidade... Tem demais. Já que a gente quer a velocidade, vamos já isolar a velocidade. Concorda, gente? Vamos escrever. Vamos isolar a velocidade aqui, ó. A velocidade... A velocidade vai ser igual ao quê? A velocidade. Ela vai ser igual. A vazão em massa já está do lado de cá, né? A vazão em massa já está aqui. Então, vou deixar a vazão em massa aqui. A gravidade está dividindo aqui, ó. Vai passar pra lá multiplicando. Então, vai passar multiplicando. A gravidade vai passar multiplicando. Então, vou colocar a gravidade aqui multiplicando. Isso tudo aí vai ser dividido pelo quê? Isso aqui tudo vai ser dividido por essas outras duas grandezas que estão ali, ó. Que é a área e o gama que está multiplicando vai passar dividindo. Vai passar dividindo aqui, ó. Então, está aqui. Essa aqui é a expressãozinha que a gente tem que calcular. Tá? Essa é a expressãozinha que a gente tem que calcular. Então, ficou fácil de fazer. Quanto que é a gravidade? A gente pode substituir o 10, né? 9. 9. Oi? 9.8. Não entendi de novo. O que significa esse QM? 9.8 é gravidade? Bora botar 10, né? No exercício ele falou alguma coisa lá no anunciado? Não. Ah, ele falou. Falou aqui, ó. Falou. Então, ele falou coloca a gravidade como sendo 10. Então, jóia. Está indo no rumo certo. Essa velocidade seria só em A porque tem algumas informações de B também, né? Aí, no caso... Faz para A e para B porque a densidade é diferente. Ah, como é que é? O peso é diferente. Essa fórmula aqui ela é válida sempre, né? Essa fórmula aqui ela é válida sempre. Quer dizer, isso aqui é uma expressão matemática que... Essa equação aqui é definição de vazão. Isso aqui tudo. Acontece que quando a gente for fazer produto B o gama vai mudar. Só a única coisa que vai mudar para fazer o B é o gama, né? A única coisa que vai mudar é o gama. Certo? Certo. Certo. Então, bora calcular aí, ó. Gravidade é 10. A vazão, QM, é 5. Já está no sistema internacional, né? Então, é 10 vezes 5 dividido por... Dividido por... Na seção A, o gama é 5, né? Vezes... A área é 0,5. Então, é isso, tá? Então, isso aqui vai ficar igual... 10 vezes 5 é 50. Dividido por... 5 vezes 0,5 é 2,5. Quanto que é? 50 dividido por 2,5. 20. No sistema internacional, metros por segundo. Então, isso aqui, ó, é a... É a velocidade... Vou até colocar aqui, ó. É a velocidade na seção A. Velocidade na seção... Ops. A velocidade na seção A. Tá? Aí, eu posso fazer essa mesma pontinha, já que ele perguntou na seção B também. Eu vou só mudar aqui pra B, né? Só mudar aqui pra B. A equaçãozinha virar... É a mesma, né? O que vai mudar é que o gama na seção B é outro. O gama na seção B é outro gama, né? Então, na seção B, a gravidade é 10, a vazão continua 5, só que o gama agora é 10. Então, eu vou trocar de 5 por 10. Então, vai ser 50 dividido por 5. que é 10 metros por segundo. Confere pro gabarito, né? Então, resolvemos aí essa questão. Tá bom, Renan? Caragão. Fala, meu querido. A questão é bem simples. Só quero entender o seguinte. Essa fórmula do QM que o senhor usou aí no início que é da fórmula da massa, né? Massa sobre tempo, é isso? É. QM é massa sobre tempo, mas, equivalentemente, tem outra expressão pra ela, né? Vamos voltar aqui no slide? Olha aqui, ó. QM, tá aqui a definição, né? Massa sobre tempo, não foi? Aí, na aula passada, eu falei, olha, mas massa pode ser escrita aqui em cima. Massa pode ser escrita como sendo. Massa específica vezes volume. Então, massa é ρ vezes V. Aí, se você substituir aqui na definição, ó, de QM, tá aqui desse lado, ó. QM é massa sobre ΔT. Só que massa sendo ρ vezes V, aí a gente pode trocar aqui, ó. O V sobre ΔT é a vazão volumétrica, né? Então, essa aqui é uma outra fórmula, brother. Isso aqui, então, a vazão em massa, ela é ρ vezes QV. Aí, no slide seguinte, eu mostrei que a vazão volumétrica é A vezes V. É a área vezes velocidade. Se a vazão volumétrica é a área vezes velocidade, a vazão em massa, ela vai ficar ρ vezes a área vezes velocidade. E isso foi usado aqui embaixo, ó. Aqui embaixo na equação da continuidade, dá uma olhada aqui, que virou o QM1 aqui, ó. A vazão em massa virou ρ vezes a vazão volumétrica. Por sua vez, a vazão volumétrica é a área vezes velocidade. Então, daqui você tira. A vazão em massa, ela é igual a ρ vezes a área vezes velocidade. Essa foi a expressão dele. Então, o senhor abriu, no caso, as possibilidades nessa fórmula. Eu entendi. Obrigado. De nada. Mais alguma dúvida aí, gente? Podemos passar para o próximo exercise? Para o próximo exercício? Professor. Olá. Professor, dá tempo a gente copiar isso aí, não? Mas dá tempo demais. Vocês preferem copiar agora ou copiar depois do slide? Porque, no final das contas, eu estou gravando aqui, né? O aluno que tiver... O senhor já acabou o exercício? Ah, acabou. Ele perguntou a velocidade média. Professor, esse é fácil. Demais. Esse é fácil demais, velho. Tranquilo. Está faltando ainda a resolução. Só a VB lá, por favor. Qual está faltando? Aqui está perguntando. Qual será a velocidade média do escoamento nas sessões A e B? Na sessão A deu 20, na sessão B deu 10. Aqui a resposta, ó, 20, deu 10 e 20, está certo. Desculpa, é que eu não tinha visto. Ah, não, tudo bem. Está certo, então. Eu acho que podia continuar, dá para o segmento, né? Depois a gente copiava. Todos os slides, melhor. É, eu acho que era bom. Ou então tem os vídeos também, depois que você manda? É, eu acho também que copiar dos slides, para passar a limpa no caderno, né? Aí a gente já ganha tempo aqui, ó. Já ganhamos tempo aqui. Vamos escolher outro exercício para fazer. E o Zatá é pronto. Vou fazer esse aqui mesmo. Fazer o 3.4, 3.5. A gente vai acabar fazendo a aula de exercício hoje. Quer ver? Escuta o que eu estou falando. Não, mas aí é bom que vocês aprendem a história da vazão. Oi? Tem como o senhor capturar a tela com a resposta e lançar lá no WhatsApp? Tem, tem sim. Vixe, como é que eu vou fazer isso? Tira um print, professor. Mas o senhor já está fazendo aqui. Eu já estou fazendo melhor. Eu vou dar o exportar. Eu vou exportar como JPG. Eu vou exportar como JPG. Pronto, está aqui, ó. Pronto, vou exportar como JPG. Pronto, está no meu sistema. Então, eu vou mandar aqui no WhatsApp, que é o que vocês querem, né? Está no meu desktop. É o melhor do Brasil. É nóis. Então... Professor Aragão, pode falar. Qual é o nome desse lugar que o senhor está usando para fazer os exercícios? Esse é o CorelDRAW. Está falando do aplicativo. É o CorelDRAW. Eu mandei para vocês. Vê se vocês chegaram aí. Vê se chegou direitinho. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. É esse. Então, o 3.3, o exercício 3.3 já está com vocês já. Na paginazinha aí do... Na página aí do... Do WhatsApp, tá? É, está bom. Eu estou fazendo aqui já tudo. Já não, está ótimo. Está perfeito isso aí. Nossa, está ótimo. Está ótimo, ótimo. Let's go, boys. Let's start. Another one. Vamos começar outro. Então, vamos fazer o 3.4 aqui na sequência. É assim que eu faço ali esse exercício para vocês, sabia? Eu olho aqui no livro do rapaz, aí eu vou pegando os exercícios, vou colocando lá na lista. Só que eu não fiz, né? Mas eu já estou resolvendo a lista de exercícios com vocês, né? Eu não passei a lista de exercícios, mas eu já estou fazendo a lista de exercícios para vocês. Então, vamos fazer o 3.4. Não enviei para vocês essa lista, mas eu estou fazendo. Então, é o exercício 3.4 aqui, ó. Vamos ler junto. Uma torneira enche de água, água, um tanque cuja capacidade é 6 litros em 1 hora e 40 minutos. Ah, não. Aí ficou fácil, hein? Até sei. Determinar a vazão em volume. Putz, muito fácil. Em massa e em peso. Em unidades sustentáveis no canal. Pô, esse aqui é o exercício que vocês sonham que cai na prova, né? É o que eu ia falar agora. Sonho de vocês, esse aqui cai na prova, ó. O exercício vai cair. Vai ficar perfeito, múltipla escolha ainda. Não, aí você apelou. Eu nem consigo imaginar, meu cérebro dá um... Dá alegre, dá um problema. O Tavares ia errar, professor. Oi? Não duvido, não. O Tavares ia errar. Cadê o Renan? Escutei a voz do Renan aqui ainda hoje. E aí, Aragão? O Renan está fazendo o número 2. Eu estou vendo o senhor agora na aula. Lá no Maranhão tem internet, não. Rapaz, o Renan ficou calado uns tempos pra cá. Engraçado, hein? A torneira é enche de água um tanque cuja capacidade é 6 mil litros. Nossa, 6 mil litros, gente. 6 mil litros. Isso aí é o quê? Com a regra de... É o quê? 3 metros cúbicos. 6 metros cúbicos. Não, o cara já até transformou pra metro cúbico lá, mas não é isso que eu perguntei, não. Eu perguntei o seguinte, 6 mil litros é o quê? É distância? É volume. Ah, obrigado. Volume. 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 6 mil litros. Isso aqui é pra passar no sistema internacional. Obrigado. Volume. Só pro sistema... Aí não, aí pelou. Para passar pro sistema internacional é o quê? Mil litros, né, gente? É um metro cúbico, né? Mil litros. Mil litros. Pensa na caixa d'água. Mil litros é um metro cúbico. Então, isso aí dá 6 metros cúbicos no sistema internacional, né? Sistema internacional. Tá? Então, já deu o volume. O que mais que ele deu? Um tempo. Ele deu um delta T aí, ó. Ele deu um tempo aí. Ele deu um tempo, né? De quanto, né? Quanto? 1 hora e 40. 1 hora e 40 minutos. Gente, no sistema internacional a gente quer tudo em segundos, né? 1 hora e 40 é quantos segundos? 1 hora? 1 hora? É 60 minutos, né? Concorda? 1 hora e 40, então, é 100 minutos. 100 minutos. Não é verdade? 100 minutos? Agora, se 1 minuto é 60 segundos, 100 minutos é quanto? 6 mil. 6 mil. Segundos. 6 mil segundos. Isso. Então, 1 hora e 40 é 6 mil segundos. Então, esse é o tempo. Então, é isso. Esses foram os dois dados que ele deu. Não, ele deu a densidade da água também. Deu o ro da água, né? Deu a densidade... Eu não vou escrever aqui, não. Porque tá aqui, ó. Eu vou só circular aqui, ó. Deu também a densidade da água aqui, ó. Densidade e o valor da gravidade pediu para usar 10, né? Tá aí. Então, vamos lá na resolução, né? Resolução aqui. Resolução. Então, pessoas, olha aí. Aqui ficou muito fácil, né? A vazão, ela é dada simplesmente por volume dividido pelo tempo. Isso é uma forma de vazão, né? A vazão volumétrica, né? A vazão é um volume. O volume dividido pelo tempo aí vai ser o quê? O volume é 6. Dividido pelo tempo. O tempo é 6 mil. 6 mil segundos. Então, isso aqui dá 1 dividido por mil, né? 0,001. O quê? Metro cúbico por segundo. Então, a resposta aí da vazão volumétrica. 0,001 metro cúbico por segundo. Ou que eu posso escrever assim também. 10 elevado a menos 3 metro cúbico por segundo. Essa é a resposta. O que existe? A resposta da vazão volumétrica, né? Agora, a vazão em massa, que a gente até usou no exercício passado. A vazão em massa, a gente tem uma expressãozinha para ela, não tem? Em termos da vazão normal, da vazão volumétrica, a gente tem uma expressãozinha para ela. A vazão em massa é igual ao quê? É o Rho, é a densidade, é a densidade Rho, vezes a vazão volumétrica. É o Rho vezes Q, né? Então, a gente pode calcular a vazão em massa diretamente. Porque o Rho da água, ele deu. É mil. Olha lá, tá ali em cima. O Rho da água, ó. Mil quilogramas por metro cúbico. Então, é mil quilogramas por metro cúbico, vezes a vazão. Ué, mas só que a vazão deu 0,01. A gente acabou de calcular. Então, vai ser mil vezes um milésimo, né? Isso aqui dá quanto? Um. Um quilograma por segundo. Tá vazão em massa. Tá vazão em massa. Isso aí tudo é meio lógico, tá, gente? Pensa comigo aqui, ó. A vazão em massa. Vamos pensar... É claro, a gente usou fórmula ali. Ficou fácil de fazer. Não tem problema. Tá ótimo isso. Mas vem cá. Não são seis mil litros que encheu em seis mil segundos? Então, foi um litro por segundo, né? Sim. Um litro de água é um quilo. Então, é claro que é um quilo por segundo. Isso aí dava pra sacada. É meio lógico. Por causa dos dados que ele deu, né? Como foi seis mil segundos, dava pra fazer a conta certinha. Assim, sem muito problema. Agora a gente vai pensar aqui na vazão. Oi. Esse aí eu não posso deixar os seis mil litros sem transformar ele em metro e cubo, não? Não. Olha, poder se até pode. Aí sua resposta vai ser em litros por segundo. Concorda? Sim. Mas isso aí não é sistema internacional, né? O sistema internacional você tem que dar a resposta em metro e cubo. Mas aí eu poderia transformar ela no final em metro e cubo? Ah, com certeza. Bom, claro. Aí sim. Com certeza, viu? Pode fazer como você preferir. Tudo bem, gente? Posso continuar? Então vamos lá. Agora ele pediu também a vazão em peso. A vazão em peso, a vazão em peso, o QG, ele é gravidade vezes a vazão em massa. Ele é gravidade vezes a vazão em massa. A gravidade sendo 10. A vazão em massa a gente acabou de calcular como sendo 1, né? É 10 vezes 1. Isso dá quanto? 10. 10 newton por segundo. Também é lógico, né? É que se 1 quilo... Qual é o peso de 1 quilo, gente? Massa vezes gravidade, você multiplica por 10, né? Então 1 quilo pesa 10 newtons, né? Se é 1 quilo por segundo, então são 10 newtons por segundo. Pô, esse aí é o exercício, gente. Você vai estar na prova? Pô, nosso sonho é você cair na prova, né? Eu não dou conta de fazer uma questão dessa, não. Eu também dou conta, não. Eu não dou conta de fazer uma questão dessa, não. Mas agora você dá? Eu acho que não. Sou péssimo em mecânico dos fluidos. Só colando, professor, que me dá conta de fazer uma dessa. Guilherme, e essa fotinha sua ia andando de bug? Não, gente. Vamos parar de conversa paralela em plena aula. Em plena estipião. Eu tô preocupado com o Renan. Renan, como é que a gente faz pra melhorar isso aí, cara? Esse exercício você não tá entendendo, não? Cara, eu tenho uma dificuldade, Aragan, nessa matéria, desde o início. Será que não é alguma coisa do tipo barreira que você criou, assim? Porque já teve parte difícil, essa matéria já teve parte difícil. Eu acho, aquele negócio de perfil de velocidade lá do começo, e... Eu acho que já teve coisa difícil nessa matéria. Mas isso que a gente tá vendo agora não é tão difícil, é, Renan? Pra mim, a matéria de ontem, tudo bem. Agora essa tem um pouco de merdeza nela. Não sei se é dificuldade de pegar o conteúdo. O Aragão, pode falar. Essa atividade que o senhor acabou de responder é igual a outra. É bem simples. Porém, a fórmula que eu tenho no caderno, que foi o slider que o senhor passou, essa fórmula do peso sobre o tempo, ela é diferente dessa que o senhor deduziu, né? O senhor deduziu de acordo com o exercício. Essa é a minha dificuldade. Não, olha, lá no slide eu passei ambas as fórmulas, viu? Eu deduzi a outra fórmula também. Tá até aqui o slide, ó. Olha aqui, ó. A vazão volumétrica, que é V sobre T, né? Virou A vezes S, porque a vazão virou A vezes S, né? Volume, desculpa. Então, volume sobre T virou A vezes S sobre T, então virou A vezes V. Enfim, eu deduzi isso aqui, ó. E aí joguei aqui. Tá aqui deduzido, viu? Ela não... Quer dizer, ela não foi uma fórmula nova no exercício. A gente já sabia ela. Agora, concatenar fórmulas e colocar uma fórmula dentro da outra, né? Isso aí é uma habilidade que a gente tem que ser bom. A gente tem que saber fazer isso, né? Por exemplo, no primeiro exercício que nós fizemos hoje aqui, ó. A gente... Essa fórmulazinha aqui, ó. Ela foi deduzida em sala. Só que o exercício não deu o Rho. O exercício não deu o Rho. Ele deu o gama. Aí você tem que lembrar dessa fórmula aqui. Que o Rho vale gama sobre G. Pra substituir na primeira. Pra você, então, obter essa fórmula aqui. Que aí sim ficou útil pra gente, né? Esse tipo de coisa. Pegar uma outra fórmula e jogar dentro da primeira. Isso aí tem que saber fazer. Isso aí é uma habilidade que o aluno tem que desenvolver. Professor, uma pergunta. Eu não sei se, né? Quando vai ser essa prova? Se vai ser na estrutura da faculdade ou não? Mas teríamos essas fórmulas na prova? O senhor vai disponibilizá-la pra nós? Olha, em geral, presencialmente, né? Nossa. Eu passo lá. Eu deixo os alunos escreverem lá no quadro. As fórmulas. É o dia de prova. Eu não olho pro quadro. Entendeu? Então, se vocês quiserem escrever no quadro, vocês podem. Claro, não deixando o exercício pronto lá, né? Mas, assim, as fórmulas... Vocês mesmos, algum aluno, vai lá e escreve no quadro, né? Então, a resposta pra sua pergunta é... As fórmulas vocês vão ter. Beleza. Tá? Bom, slide 3 aqui. Eu já copiei aqui o exercício 5. Vamos ver se ele é difícil, hein? Vamos ver, Renan, aqui. Vamos nós aqui, Renan. Só pra 7 minutos dessa reunião. É. Pra essa meeting aqui vai ser só 7 minutos. E vamos te ajudar o próximo aqui. Pode falar. Fala o quê? Primeiramente, como é que eu... Primeiramente, como é que eu vou interpretar a questão... O que ela tá pedindo? Qual o primeiro passo que eu vou dar pra fazer uma questão como essa? Tá. Eu vou ensinar pra você agora, Renan. Só fazer aqui. É fenômeno de transporte, né? Quarta. Quarta noturno. Noturno. Terceira parte. Vai começar 8 horas, tá? Tá aqui 8 horas. Não precisa de password. Qualquer pessoa pode entrar. E é um meeting que vai recorrente, né? Vai ser um link eterno. Quer dizer, vai ser só esse link aí. Nunca mais eu vou fazer outro link. Vou salvar aqui nas minhas coisas. Professor, esse exercício vai fazer nesse aqui ou no outro link? É, eu acho que esse exercício aí dá pra fazer aqui mesmo, viu? Dá pra fazer aqui nessa aula. Ah, tá. Porque eu tô... Tô querendo ir no banheiro, beber uma água ali. Vai ter um tempinho assim, né? Vai ter um tempo, é. Porque vocês vão ter quatro minutos de uma aula pra outra, né? Porque essa aula aqui vai acabar... Ah, vai acabar 19h58. E o próximo link aqui já é pras 20h, né? Eu já coloquei aqui... Eu já coloquei aqui no WhatsApp. Vocês estão vendo o que eu tô fazendo, né? Então, já coloquei aqui no WhatsApp a terceira parte da aula, tá? Deixa eu só colocar aqui na nossa plataforma. Dá pra ficar tudo completinho. Lembrando que eu não tô mais usando o Google Class, tá? Só pra dar avisos. Vou usar agora o Google Class somente pra dar avisos. Tá? Alguém escreveu no chat aí? Eu já tô lendo já, tá? Só um instantinho. Mas se vocês quiserem continuar o Google Class, gente... O Google Class é de vocês também, né? Se algum aluno quiser ir lá e colocar o link lá, fica à vontade. É só porque eu tenho que tornar cada vez mais comum vocês usarem a plataforma, né? E ir resolvendo os problemas. Se aparecer algum problema, né? A plataforma tem que ser o nosso dia a dia normal. Eu não mandei ainda. Acabei de fazer, viu, Alex? A sessão 3.4. Esse exercício que eu acabei de fazer, né? O 3.4 aqui, ó. Eu não mandei ainda, não. Mas eu posso mandar agora. Vou exportar. Vou exportar. Vou ver esse top aqui. Pronto. Exportei. Agora eu vou colocar no... Qual o código do Google Class? Vixe. Muitas perguntas, né? Vou te dar o código do Google Class agorinha. Só mandar o slide aqui pro pessoal. Slide 2. Vou olhar aqui o código do Google Class. Eu tenho que abrir o Google Class. Código de fenômeno de transportes, né? Código do Google Class de fenômeno de transportes. Vamos lá. Fenômeno de transportes. Tá aqui. Código vale T3WSYNK. Nossa, isso vai pro Google. Vai pra internet. Então, tá aqui. Esse aqui é o código do Google Class. Escrever aqui no chat. Não leu o enunciado desse problema, né? Talvez deve fazer ele aqui, né? Se ficou fácil. Se ficou fácil do jeito que tava sendo. O outro exercício. Ih, mandei privado. Quer ver? Pra todo mundo. Tá aí. Então, vamos lá. Então, aqui. O primeiro exercício de tubo, né? Tem figura de tubo. No tubo da figura, determinar a vazão em volume. Vazão em volume, né? Vazão em volume. Em massa e em peso. Ah, igual o exercício passado. E a velocidade média na sessão 2. Velocidade média na sessão 2. Sabendo que o fluido é água. E que a área 1 vale 10 centímetros quadrado. E a área 2 vale 5 centímetros quadrado. Esse aqui é o exercício 3 por 5. Pode falar. Esse aí foi aquele exemplo que você deu na aula passada, né? A mesma velocidade que entra é a que sai, né? A velocidade, não. Não é vazão. O volume. É vazão. Tudo que entra sai. Tudo que entra sai. Em termos de volume. Gente, como é água... Observa o raciocínio pra facilitar. Como é água, a água é um fluido incompressível. A água é um fluido incompressível, né? E aí vocês podem usar aquela equação da continuidade que é simplificada. Tipo assim, ó. A1, né? A1. Ops. A1 vezes V1, né? Igual a 2 vezes V2. Sabe isso? Vocês podem usar essa equaçãozinha aí, ó. Pra resolver esse exercício. Porque a densidade é constante. Porque a densidade é constante. Exatamente. É a água. É um fluido incompressível. Assim que a gente, em geral, usa. Se alguém quiser que eu lembre lá do slide, né? Olha aqui, ó. A gente viu essa equação de continuidade aqui. Rho 1, A1, V1. Igual a Rho 2, A2, V2. Aí eu falei no outro slide. Olha. Quando o fluido é incompressível, o Rho é constante. E aí o Rho corta aqui. Aí fica simplesmente A1, V1. Igual a 2, V2. O que eu estou dizendo pra vocês é que provavelmente nesse exercício você vai poder usar essa equaçãozinha aqui pra resolver. Mas eu receio. Eu nem tentei resolver o exercício ainda, tá? Vocês querem, gente, um tempo pra resolver esse exercício? Tenta aí fazer esse exercício, ó. Vê se você consegue fazer esse exercício sozinho aí. Eu acho que você consegue. Agora é tipo 19h57. Eu já vou pro outro link. Vou pro terceiro parte da aula, né? E aí vocês têm 5 minutos. A gente pode começar essa aula de 25. 20 horas e 5 minutos. A gente pode começar ela 25, né? Vou jogar essa perguntinha aqui. Eu tenho que fazer isso, né? Vou jogar essa perguntinha aqui. Senão vocês vão ficar sem a pergunta, né? Vou jogar essa perguntinha aqui no WhatsApp, né? Tirar uma fotinha aqui e mandar lá no WhatsApp. Fica mais fácil já. Aí vocês tentam resolver. Tá bom, meus queridos? Mecânico dos sólidos? Ah, que é o nome de transporte. Pronto, já tá tendo o WhatsApp aí. Vocês tentam resolver isso aí até... Voltamos 8h05. Pronto, já tá tendo o WhatsApp aí.